oi oi gente sejam bem vindos a mais um vídeo e hoje meu povo eu trouxe para vocês cinco apartamentos num vídeo só quase todos eles com a mesma metragem mas com projetos bem diferentes entre si para a gente falar um pouquinho sobre conceitos nortes de escolha para projetos então se você já é meu inscrito muito muito obrigada por estar aqui comigo hoje de novo já chega aí com o dedinho no like para me ajudar a fazer esse conteúdo chegar e mais gente vocês já sabem como é que funciona e para você que está chegando por aqui agora seja sempre muito bem vindo muito bem vinda meu nome é Silene eu sou designer de interiores amo decorar e construir casas no The Sims 4 também então eu trago esse conteúdo para cá junto com umas dicas informações interessantes sobre o universo do design eu te convido então a se inscrever no canal ativa as notificações aí para não perder nenhum conteúdo porque tem coisa bem legal por aqui já para maratonar e coisa nova também que eu estou preparando aí para esse dezembro para esse janeiro por falar em dezembro gente o último recadinho do amor antes de eu começar a falar dos apartamentos dia 20 de dezembro agora tem vídeo especial nesse canal eu soltei um shorts dia 10 agora com teaser vocês sabem que segunda-feira é dia fora de programação do canal e eu só posto vídeo fora dos dias programados quando tem colab então sim o vídeo do dia 20 é uma colab e é uma colab gente do Brasil Simmer Colab eu fui convidada para participar é uma honra porque só tem construtor foda eu já queria trazer um vídeo de natal para cá então casou assim perfeitamente eu estou bem ansiosa com essa colab então eu espero vocês por aqui dia 20 fechou outro recadinho é que agora a gente tem intro nesse canal gente sim vocês devem ter visto nesse vídeo que tem um clipe aí com a minha sim selfie no começo por enquanto é uma abertura nova do canal com uma identidade nova a gente tem uma identidade visual toda que mudou aí o que vocês acharam me deixa nos comentários porque eu não sou muito boa em filmar animação tá gente foi realmente um teste eu aceito dicas bora lá então amores a gente tá já aí no segundo apartamento dos seis e assim eu pensei nesses apartamentos numa vibes de hospedagem ou daqueles co-living sabe que são apartamentos geralmente pequenos que você aluga já todo mobiliado com algumas facilidades em relação ao aluguel normal para morar por um tempo esses apartamentos geralmente são pequenos precisam ter uns espaços bem aproveitados e geralmente também eles ficam no meio do caminho entre uma casa e uma hospedagem então é muito normal que eles tenham personalidade marcada e diferente para cada apartamento assim como necessidades diferentes também mesmo com plantas bem parecidas ou às vezes iguais esse que a gente tá aí é o apartamento mezanino por quê? porque ele tem essa elevação que é o mezanino onde fica o quarto e isso gera uma sensação dele ser maior na teoria o quarto poderia ser embaixo ocuparia a mesma metragem quadrada ficaria com o pé direito maior mas isso traria outra vibes para o apartamento e manter essa vibes era importante porque o norte desse apartamento era justamente uma área de circulação espaçosa e essa sala e essa cozinha grandes convidativas ele tem uma paleta de cores assim mais pastel e aí eu coloquei aquele quadro na parede e foi a desculpa que eu precisava para pingar umas cores em alguns pontos do apartamento o primeiro apartamento que a gente viu antes desse aqui no começo do vídeo é o apartamento sofá roxo eu chamei ele assim gente porque ele foi todo construído em torno desse sofá como o sofá é uma peça grande com uma cor muito marcante toda a paleta de cores do apartamento gira em torno dele então ele tem assim tons de azul para suavizar um pouco roxo uma base de armários na cozinha cinza clara justamente para ficar neutra em relação a cor que é o destaque do apartamento a cor complementar do roxo gente é o amarelo então para dar mais equilíbrio na paleta eu coloquei uma mesinha amarela bem próxima ao sofá pequena mas esse ponto de cor oposta ajuda a puxar o olhar não concentrar a atenção toda na cor do sofá que continua sendo destaque sem incomodar o conforto visual vocês sacaram? gente deixa eu fazer aqui um parênteses da vergonha eu mobilei esses apartamentos já faz um tempo antes de eu começar a usar o tool quando eu fui filmar eu percebi que tinham várias coisas voando meio marrom encaixadas eu arrumei o que eu consegui ver antes de gravar gente mas quando eu fui gravar mesmo quando eu já estava gravando eu vi coisas que eu não tinha visto antes e daí já não tinha mais como arrumar porque eu estava no meio da gravação do stop motion e para quem conhece o processo a gente filma tudo de trás para frente destruindo item por item do build por falar em processo de stop motion gente a Márcia do canal House for Sims que eu não canso de indicar ela aqui está fazendo uma série de tutoriais sobre a produção de stop motion tem vídeo de configuração de câmera está babado demais várias coisas para aprender então corre lá depois que acabar esse vídeo aqui vou deixar o card aqui em cima então assim, eu arrumei esses builds quando eu subir esse prédio todo para a galeria isso tudo já vai estar consertado, tá gente? por falar nisso, deixa eu aproveitar para falar na galeria rapidinho eu perdi a antiga junto com o hackeamento que eu sofri então eu estou ajeitando a galeria nova inclusive com os builds que estavam no canal antigo mas eu preciso de um pouquinho mais de tempo para isso os vídeos que eram do canal antigo assim que eu subir a galeria de novo eu aviso vocês, tá gente? os vídeos que eram do canal antigo aliás, eu vou subir no Reels do Instagram também em breve mas eu também estou tendo que organizar esse conteúdo porque depois de tanto backup as minhas pastas estão em caos então assim, bora lá falar de novo dos apartamentos o terceiro apartamento é o apartamento coral e eu chamei ele assim por causa da escolha da cor da parede da pintura setorizada que marcou todo o norte desse projeto a partir dessa pintura todos os outros itens, todos os outros materiais foram escolhidos eu acho ele muito interessante porque isso é uma coisa que na vida real eu faço muito tinta na parede eu sou muito do time que defende que uma boa pintura pode renovar até os móveis que você já tem a pintura setorizada, gente ela é uma ótima maneira de brincar com as formas na parede criar uma vibes mais despojada num imóvel mais antigo, por exemplo inclusive eu queria muito que o The Sims tivesse opções de setorizar as pinturas nas paredes de outra forma como tem nos pisos da gente deixar o piso diagonal queria muito que isso fosse possível na parede também ainda não é não saberemos quando, mas queria no quarto do apartamento coral, gente que quase não tem móvel a solução foi abusar dessa meia parede pintada pra gerar essa sensação de textura mais preenchimento mais aconchego do espaço esse também é o único que não tem lavanderia própria lembra que a gente falou que cada um vai ter uma necessidade especial? então, esse não tem lavanderia própria o prédio tem lavanderia no último andar eu ainda não fiz vou fazer toda a estrutura social desse prédio ainda mas como esses apartamentos ficam no último andar então eu coloquei lavanderia em todos menos nesse porque, sei lá, às vezes a pessoa não precisa então tem um que não tem lavanderia o próximo apartamento é o apartamento industrial ele tem uma vibes mais solteira despojado festeiro, sabe? o norte dele todinho foi a cozinha, gente então, assim, a paleta de cores vocês estão vendo que ele puxa mesmo essa vibes industrial até no banheiro eu fiz ele antes da chegada do kit industrial no jogo então eu tô com bastante vontade já de reformar ele, inclusive vocês podem perceber, gente que a paleta de cores dele é bem escura e eu aproveitei que ele tem três janelões laterais ou seja, bastante luz natural não economizei a mão no preto porque os revestimentos, gente tanto na vida real quanto no The Sims eles podem ajudar a escurecer ou clarear o ambiente nesse apartamento luz não era um problema então, assim, ele tem uma área de circulação menor apesar de ser um apartamento também pra festas mas ele tem essa estrutura pra festas tem um bar ali logo na entrada um balcão grande na cozinha pra dar apoio pra preparação de drinks, comidas uma TV grande com sistema de som mesa de jogos a solução pra trazer um pouquinho de privacidade pro quarto que fica ali no canto junto com o resto do apartamento foi colocar um biombo ali pra criar uma divisória sem bloquear nem a luz nem a circulação de ar ele é um apartamento, gente que parece maior do que os outros porque ele é comprido então, dá essa sensação de alongamento sabe? uma coisa que ajuda nesses apartamentos pra criar essa sensação de que eles são maiores do que eles são é o pé direito alto com os janelões eu já falei de pé direito aqui antes mas só pra esclarecer quando a gente usa essa expressão a gente tá se referindo à altura do chão ao teto do ambiente no The Sims isso seria um pé direito de quase 4 metros em relação à proporção das portas por exemplo que costumam ter 2,10 o que é bem alto pro comum pra vocês terem uma ideia o pé direito comum na vida real varia em torno de 2,30 a 2,60 que seria mais ou menos o tamanho da parede baixa do The Sims então eu fiz realmente esse apartamento na parede alta pra ele ficar com essa sensação de um pé direito maior essa coisa na vida real de um pé direito grande, né gente é quase sinônimo de riqueza ou de apartamento muito antigo é muito comum os apartamentos antigos no centro de São Paulo, por exemplo terem aí pé direito em torno de 3,20 até às vezes 3,50 dependendo do apartamento, tá? e lembra que eu falei pra vocês que eu puxei a paleta toda desse apartamento inclusive pro banheiro e o banheiro é curioso porque ele não tem a mesma iluminação do restante da casa então como é uma área de observação que a gente precisa de mais luminosidade a solução pra eu conseguir usar os mesmos revestimentos do resto da casa no banheiro foi justamente iluminar melhor como eu precisaria iluminar melhor somente essa área que é menor não seria um problema de gasto de energia ou de excesso de iluminação, por exemplo então a gente ilumina a área da bancada a gente ilumina a área do box ilumina ali a área das máquinas de lavar pra você ter um pouco mais de conforto nesse ambiente o apartamento azul que é o quinto apartamento foi todo norteado pela mesa da cozinha é uma cozinha pequena mas a mesa próxima da janela era prioridade pra aproveitar a vista da cidade pra comer e pra estudar a partir da vista dessa janela que é a única do apartamento da posição da mesa da planta toda a paleta de cores e a orientação do layout foi definida e gente, o curioso desse apartamento é que apesar dele ter sido norteado por aquela mesa no canto eu chamo ele de apartamento cantinho do café por causa desse ponto central aí com a máquina de café porque assim, o desafio desse projeto era integrar aquela mesinha isolada lá na janela com o restante do apartamento então, esse pontinho do café foi a chave pra isso, gente a sala e a cozinha se interligam por ele apesar do sofá tá de costas dá pra assistir TV daquela mesa dá pra conversar com quem tá na sala dá pra tomar um cafezinho ali naquela mesa no fim da tarde enfim, várias utilidades pra aquele cantinho do café nesse projeto o banheiro desse apartamento é o mais roots de todos eles entre aspas talvez, entre aspas também o menos reformado ele tem essas bancadas mais abertas a lavanderia ali bem exposta então, também é um apartamento que eu tô com vontade de reformar, gente ele tem também essa área do quarto que é mais próximo da entrada do apartamento e aí eu coloquei essas vigas de madeira pra criar uma divisória, né? pra você não entrar já logo de cara com a cama e pra dar um pouquinho mais de privacidade também eu falei que eu tô com vontade de reformar esse apartamento também, gente porque eu meio que fiz eles pra isso eu amo reformar apartamento e eu tava um pouco enjoada de só ter os apartamentos do Samai Shuno pra mexer eu decidi fazer esse prédio tá cheio de apartamento nele pra mobiliar ainda mas as plantas dele são muito versáteis se vocês quiserem eu faço um tourzinho pelo prédio lá pro IGTV no Instagram vou deixar o arroba aqui pra vocês me seguirem lá, tá? e eu não sei vocês, assim mas eu enjoo de build que eu fiz depois de um tempo tem save meu às vezes que fica parado um tempão daí eu vou lá ver tem uns builds reforma antiga eu saio reformando tudo de novo o último apartamento, gente é o apartamento Boazerri que é esse apartamento maravilhosinho aí com essas ripinhas né? que fica com esses frisos na parede e tal isso se chama Boazerri isso pode ou ser muito antigo com instalação ainda de madeira na parede hoje em dia a gente consegue comprar isso pronto tem, acho que se eu não me engano de silicone, de PVC tem vários materiais pra esse tipo de coisa e você cola mesmo na parede e pinta por cima e aí ele cria esse efeito a ideia dele, desse apartamento no caso era uma proposta de renovação do que já tinha na casa a partir de algumas trocas de revestimento reorganização de alguns móveis eu fiz esse apartamento aí todinho pensando que ele seria mais ou menos a moradia do dono do prédio sei lá, da pessoa que aluga ou cuida dos aluguéis, sabe? então ele tem essa pegada mais de casa menos de hospedagem do que os outros e a lavanderia dele é a maior de todos os seis a cozinha também tem armários mais antigos que os outros esse daqui inclusive eu super reformaria depois de eu atualizar o kit mato gente, eu não atualizei ainda o kit mato eu tô doida por esse kit mas eu só vou conseguir atualizar o meu jogo agora o ano que vem porque eu tô com medo de atualizar agora ter que lidar com bugs novos do The Sims vocês sabem como é que é no momento eu estou acostumada com os bugs que tão rolando por aqui e eu tô com muito conteúdo pra adiantar pra vocês então eu vou realmente evitar a fadiga o que eu acho que vocês perceberam nesse vídeo, gente é que cada projeto precisa primeiro ter um norte um conceito uma ideia pra onde a gente parte quando a gente decide tantos detalhes tantas coisas que formam um todo a gente precisa mesmo desse ponto de partida pra que essas escolhas funcionem então toda vez que a gente fica com dúvida de alguma coisa a gente volta pra aquele norte pra aquele ponto de partida pra gente conseguir escolher melhor, algo que esteja dentro que faça sentido dentro daquele norte que a gente escolheu a gente parte geralmente de um ponto que seja importante pro morador ou pra ressaltar algo do ambiente e segue a partir daí então, gente pra vocês conseguirem ver melhor a planta de cima de cada um dos apartamentos eu postei lá no Instagram a planta geral do Seis e as plantas individuais de cada um também então se você ainda não me segue por lá já me segue porque sempre tem conteúdo complementar ou aviso de novidade por lá então, gente eu espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo eu tô até com a boca seca de tanto que eu falei hoje mais do que o normal não esquece de deixar o seu like aqui se inscrever no canal a gente se vê semana que vem com mais um vídeo um beijo um queijo tchau 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 tchau